Oh, não que vu, não que vu, não que vu Ela quer peitar o bloco, vem com a xérea, é a cafeada O menor aqui da área tá cheio de namorado Tarotão, mano, é fofo O DJ mano é foda, os cria mano tá foda, todas que o bonde pega Taca a piloca, todas que o bonde pega Taca a piloca, todas que o bonde pega Taca a piloca, ela quer secar o bloco Vem com a xereca fiata, os menor aqui da área, tá cheio de namorada Garotão mano é foda, o DJ mano é foda, os cria mano da foda Todas que o bote pega, saca a piroca Ela quer peicar o bloco, vem com a xereca fiata Os menor aqui da área, tá cheio de namorada Garotão mano é foda, o DJ mano é foda, os cria mano da foda Todas que o bote pega, saca a piroca Ela quer seca o bloco, vem com a xereca fiata Os menor aqui da área, tá cheio de namorada Garotão mano é foda, o DJ mano é foda, os cria mano da foda Todas que o bote pega, saca a piroca Não tem mais fato,ode tem mais fato, neguinho Canal funk, pra mim você é o mais pica tanado Mordo!